Música Kaisے جیاں, Kaisے جیاں تیرے بھن Música Música Lے کر یاد تری Rاتیں میری کٹھی Leque-se o teu material fazia que eu, Im gamin da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da Amém 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 Daubang Waala An Aparna a quem me fazia Por que eu moro? Por que eu moro? Por que eu moro? Por que você mora com medo? Por que você me responde? Teve um coração Como viveria? Como viveria? Teve um coração Tere Bele, Me Yung Kaysa Jia, Kaysa Jia, Tere Bele Tere Bele, Tere Bele, Tere Bele, Tere Bele, Me Se Jia